O seu propósito é o seu porquê mais profundo. Aquilo que nada e ninguém faria com que você existisse. O seu propósito é o seu porquê mais profundo. Quem são as pessoas que quando você tiver realizado seus objetivos, as suas metas, vão estar do seu lado comemorando com você? Quando você consegue chegar nesses porquês verdadeiros, você encontra o seu legado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL